E aí, fantasmas? Há alguns dias, através das redes sociais oficiais da franquia, a Pokémon Company mostrou esse pôster aqui pra gente, dizendo que em breve teríamos novidades sobre as DLCs de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Bom, hoje chegou 10 da manhã de terça-feira aí no Brasil, aqui no Japão ou na cidade de Osaka, já são 10 da noite dessa mesma terça-feira, e eles finalmente postaram aí um trailer novo da DLC, apresentando o que protagoniza esse pôster. Então vamos ver juntos aí o que que fala nesse trailer. Esse pôster aqui falava de alguma história meio assombrada, que viria de uma das cidades da nova área a ser explorada na DLC. Então vamos ver no que que se trata aí, a gente vai acompanhando o trailer juntos, vou pausando quando tiver que pausar pra gente coletar algumas informações relevantes. Não esquece, logicamente, de deixar o seu like no vídeo, mesmo muito longe do Brasil, eu tento gravar vídeos pra manter vocês aí informados sobre todas as novidades de Pokémon, beleza? Hoje eu já tinha quase dormido, mas acordei pra gravar porque, de novo, aqui no Japão, esses trailers saem muito tarde da noite, enquanto no Brasil saem muito cedinho, beleza? Então eu vou botar aqui na tela pra vocês o trailer. Opa, perdão. E vou dar play. Bora ver juntos. Ah, o título, né? The Hunting Tale of Poltia Geist, já meio que induz a gente a acreditar no que vai acontecer, né? Hunting Tale seria a história assombrada. Poltia Geist, muita gente já estava especulando uma nova forma, uma nova evolução, talvez forma convergente aí do Poltia Geist, vamos ver o que exatamente é, mas parece que vai por esse caminho mesmo. Nas redes sociais da Pokémon Company, postou junto de um chazinho, um chá verde, que é muito tradicional aqui no Japão. Eu não sabia que eles consumiam tanto esse chá verde, inclusive tô até olhando aqui ao redor pra ver se tem alguma coisa de chá verde. A Carol gosta muito de chá, então ela tem bebido chá verde, mas provavelmente vai ser inspirado nessa tradição japonesa. Não tô vendo nada não. Eu particularmente não gosto, mas é muito tradicional aqui no Japão. Então vamos ver o que é, né? Tô enrolando demais. Ok, essa DLC tá com muita pegada oriental, né? Uma cultura, traços culturais japoneses bem fortes, principalmente essa primeira parte do Teal Mask, né? Inclusive, na final do Mundial, eles tentaram colocar um fundo lá no Scarlet Valley que lembrasse festivais japoneses, essas lanternas aí, né? Enfim, os kimonos, tudo tem muito a ver com o Japão. Até a música. Eu não cheguei a ficar em nenhum lugar que você dormia no chão ou que você comia no chão, mas a gente visitou um palácio bem antigo aqui no Japão e dava pra ver os quartos como eram, né? Na época de imperadores. Ainda tem imperador no Japão, né? Mas, enfim, numa época mais antiga e tinha bem essa coisa mesmo. Sejam bem-vindos, crianças. Hoje, reunimos quando as sombras caem, né? Quando a noite cai. Pra apresentar um show incrível. Essa é uma história misteriosa e assombrada sobre um Pokémon. Era uma vez um mestre do chá que dedicou a sua vida a aperfeiçoar a cerimônia, a arte da cerimônia do chá. E sua busca pela perfeição era quase uma obsessão. Não levante o bowl de chá tão alto. Enfim, ele tá falando aí, dando bronca nas pessoas que faziam a cerimônia errada, né? Eventualmente, ninguém mais queria ficar com ele, né? Nessa companhia. Sem convidados pra entreter, a sua busca era sem significado, né? Insignificante. Ele fala que arrependimento é... Nossa, esqueci qual que é o... Não é picante, não é doce, é amargo, né? Então, arrependimento é algo amargo e quando ele fala isso, ele desmaia de exaustão. Bom, essa... Eles chamam de T-Caddy, né? Que é esse objeto que eles estão segurando, passando de um pra outro. Não sei qual seria a tradução exata pro Brasil, pro português, né? Até, finalmente, depois de muitos anos de negligencia, o T-Caddy começou a se mover por conta própria. E de repente se transformou. Bom, ele percebeu essa mulher que não tava se comportando muito bem. Ele deu uma balançada nesse matcha, eles chamam isso de matcha, né? Esse pozinho verde. Eles usam em muita coisa, tem muitas coisas de sabor de matcha aqui. Ela percebeu a sua presença, sacudiu pra afastar. Quebrando no processo um copozinho de chá. Isso irritou o pokémon. O temperamento do pokémon combinava com o do seu mestre antigo. De noite, naquela noite, a mulher percebeu que sua pele tinha um brilho peculiar. Durou pouco, o matcha saiu, né? Segurou sua energia vital. E aí, começou a preencher fendas, rachaduras com o seu matcha. Começando pelo telefone quebrado. A tomada. Alguns faróis. Até o martelo da Tinkaton. E esse fantasma da história, na verdade, é o Polchageist, pokémon do tipo grama e o fantasma. Eu, particularmente, já tô apaixonado por ele. Tipo, ele tem um temperamento meio bipolar, né? Meio irritante, mas meio fofo e... Bom, vamos ver. Bom, falam que o arrependimento do antigo mestre do chá ainda vive, né? Nesse potinho de chá. Se você encontrar, você fazer uma saudação de forma correta, pode te salvar de um futuro amargo. Ok, isso foi uma brincadeira com o Nice to meet you, né? É bom te conhecer, prazer em te conhecer, com o Nice to meet you, tea de chá e matcha, né? Meet you, matcha. Então, na terra de Kitakami, que é a cidade da DLC onde vai se passar... Se passa lendo e tal, os pais falam pras crianças essa lenda. Então, se você desperdiçar sua comida, o Poltergeist vai suprir com a matcha. Mesmo saborear coisas com matcha é proibido, aparentemente. Não estava chipado? E agora foi preenchido aí com alguma coisa que parece a substância do Pokémon. Espera. Foi selado? Oh, não. Minha pele está brilhando. Minha pele está brilhando. Não, não. 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 Cara, que trailerzinho legal, né? Que trailerzinho legal. Tipo, já conta toda a história do Pokémon. Faz uma... Um crossover, praticamente. É quase uma live action, né? Do Poltergeist. Entre pessoas, atores. Muito legal o trailer. E esse novo Pokémon também já tem... Acho que tem tudo pra conquistar muitos fãs aí. Porque ele tem uma... Tem uma história meio triste. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma... Um... Não sei. Algum tipo de carisma, né? Que acho que vai conquistar a galera. Me lembrou um pouco o Mimikyu. E alguns Pokémon Fantasmas tem essa... Essa dupla faceta de... Ao mesmo tempo que são muito poderosos e perigosos. Também tem esse lado mais carismático, mais fofo. Mas, cara, trailer maravilhoso. Adorei o trailer. Acho que é um dos trailers mais legais de Pokémon que eu vi nos últimos tempos. Sem dúvidas da área Scarlet Violet. Acho que é o melhor trailer que eu... Ou pelo menos o meu favorito. Mas, é isso. Novo Pokémon aí. E agora eu vou descansar aqui diretamente do Japão. Terra do Matcha. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, beleza? Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau.